E aí galera do meu canal, tudo bem com vocês? Olha que tá tudo aqui de novo, esse daqui é um outro vídeo né, porque senão ia ficar muito grande em um vídeo só E agora a gente vai almoçar aonde? No Paris 6, será que vai ter algum famoso lá pra eu fazer assim ó, olha com quem estou aqui hoje Vamos ver né, vamos ver, e eu vou mostrar tudo pra vocês, cardápio, comida, preço, valor, tudo, até lá Gente, a gente já chegou aqui no Paris 6, a Tamir está escolhendo, faz meia hora que nós estamos aqui já, a gente... O cardápio é muito grande, é muito grande Enorme, a gente nem sabe o que pede, eu acho que eu vou pedir um Léo Picom, nossa que delícia Léo Picom Então a gente não sabe o que a gente pede, olha meu amigo aqui, eu fui virar a câmera, levei um susto na hora que foi gravado, vocês não tem noção Gente, eu acho que eu já escolhi o meu, acho que vai ser o Léo Picom E a Tamir está ainda escolhendo ali gente, tá difícil falar escolher E esse daqui é o cardápio gente, eu já cliquei aqui sem querer, mas você vem aqui no QR Code que tem na mesa e vem Aí aqui tem tipo as bebidas né, o vinho no caso, só que o que importa aqui é o menu, vamos no menu Aí o menu você vem aqui e tem tudo ó, entrada, prato principal, entrada, pratos leves, massa, risoto Ganache de brai, não sei nem falar, peixe, carnes e aves Aí lá embaixo tem burgers, sobremesas clássicas e tudo aqui ó, e o preço vai variando de tudo aqui Cadê os preços? Vou mostrar mais ou menos pra vocês ó, de R$54,90 aí ele vai só subindo Aí variação de preço aqui também Gente, eu ia pedir o Léo Picom Mas Deus queira ganhar dinheiro, eu não gosto de carne crua, então eu pedi o que? Felipe Araújo O que mais que eu ia falar? Gente, a Tamiris também já pediu dela, ela pediu o Rodrigo Faro É uma parmegiana Parmegiana, vamos ver se é boa Vamos ver Vamos ver, já chegou aqui ó, limonar italiana, porque hoje estou dirigindo, eu não posso beber álcool E ela pediu água tônica, tônica não, água com gás, porque ela está de dieta Mas a gente está... Vou comer uma parmegiana Então né, gente, acabou de chegar aqui pra gente, ó, eu pedi o Felipe Araújo Aqui é filé mignon, arroz, vem batata frita também O dela é o Rodrigo Faro, já está atacando, tá bom o Rodrigo Faro? Uma delícia né O dela também vem acompanhado com arroz e batata frita Eu também vou provar o meu aqui pra vocês, que está com uma cara muito boa esse filé mignon Olha aí Mas você pediu bem passado e não veio bem passado, né? Mas está gostosa comendo o Felipe, o seu morre gorgonzola Tá, mas ele pediu bem passado, não vira carne aí Não está bem passado, isso aqui não é bem passado Não Mas enfim, ele disse que está bom Tá bom O morre gorgonzola deu um toque, ó Delícia E cá estamos nós, olha, comi tudo A Tamisa ainda deixou no prato, não sei como Eu vou pedir pra levar embora, né? É pedir pra levar, gente Tá certa, né? É sobre É sobre Pessoal, esse daqui foi o valor da conta, tá? E assim, enche, viu? Nossa, parece que não, né? Na hora que você pede, vê um negocinho pequeno e fala, meu, só tem preço Não, enche, estou entorrado aqui Enfim, galera, não tinha nenhum famoso aqui A gente que está dando uma... A gente que é os influenciadores digitais que estamos aqui no Paracês hoje Tamir Slate e Vinicius Leite, ó Blogueiros tops no Paracês Gente, saímos aqui do Paracês e olha isso Quanto cachorro, que legal E saindo daqui, qual que foi a nossa experiência aqui no Paracês hoje pela primeira vez? Eu achei ótimo, gostei, voltaria, voltaria? Voltaria Uma parzinha, assim, especial Bem especial Uma parzinha, 8 reais, mas assim É o local também, né, gente? Tipo assim, a gente está aqui perto do Jardim No Jardim E eu acho que o Paracês, nessa região, é o restaurante mais barato que tem Porque tem muito restaurante muito mais chiquezinho, assim Sim, sim É, como eu falei pra você, o preço também varia, igual você estava falando Você estava falando pro seu vídeo, né? Mas, é... Outback, por exemplo Preço de variação, quase a mesma coisa, vamos dizer Valeu a pena, voltaria, voltaria Então, galera, foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like, compartilha Manda pros amigos conhecer o Paracês Inclusive, olha o outro Paracês aqui Só que esse daqui é o 24 horas Mesma coisa do outro, só que é 24 horas Fiquem até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau